Em jogo pouco movimentado, o já eliminado Vasco recebeu o Volta Redonda nesta quinta em São Januário. Aos 21 minutos da primeira etapa, Éder Luiz tentou surpreender o goleiro e a bola passou rente ao travessão. Nove minutos depois, Éder Luiz teve uma chance mais clara de marcar, mas mandou sobre o gol. Na segunda etapa, aos 8 minutos, o Volta Redonda chegou bem com o Leandrinho, que driblou o praz, mas se enrolou. Tocou para trás, mas Gilmar chutou por cima do gol. Aos 39 minutos, Anderson Martins chegou a balançar a rede, mas o juiz já havia parado o lance e assinalando impedimento. Fim de jogo, Vasco 0, Volta Redonda também 0.